Salve galera! Douglas Panletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de FlashDay! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Hoje eu vou trazer para vocês aqui o invasão, a base URSA galera! Isso mesmo mano! Eu nunca peguei essa base aqui para falar a verdade, beleza? Eu decidi trazer para vocês aqui e vou digitar desse jeitinho que está aí do título tá galera, porque esse é o tipo de base que a gente não encontra muito aí, eu mesmo não encontrei vídeo aí no YouTube, então a gente vai estar analisando aqui para ver como é que funciona, beleza? Então vamos lá galera, se está chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Eu estou testando aqui a facecam, vamos ver se eu vou conseguir gravar os vídeos assim daqui para frente, beleza? Então não estranha se caso tiver ainda alguma coisa a melhorar. Também deixe nos comentários que eu quero saber da sua opinião, beleza? Agora vamos lá! Beleza galera, chegamos aqui ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa parte aqui tá? Para os zumbis eles não entrarem aqui, eu estou jogando pela teclada e mouse aqui para Opa! Beleza! Os zumbis eles não passam aqui, eu não trouxe machado o suficiente tá? Eu acho que eu vou ter que fazer o esqueminha aqui da morte, eu não sei, quebrar aqui, é muito machado que pede, se eu soubesse trazendo mais um, dará que já estaria na parte de fora, beleza? Já quebrou mais um, e já tem zumbi ali, tá galera? Deixa só eu quebrar essa parte aqui, vamos ver como é que a gente está de machado, mais uma ferramenta quebrou, pegar esse aqui, beleza, sucesso, vamos ver aqui, opa, olha aí galera, já veio uma glock vinha nova, comida, bilhete, vou levar esses dois bilhetes vermelhos aqui, opa, por enquanto vou deixar desse jeito que eu estou, tá? ó, as zumbisadas já está todas de fora ali, pera que eu vou esperar, é, daqui a pouco a gente faz eliminação, esse baú aqui não tem nada, tá? Deixa eu ver aqui, é mano, meus machados aqui ó, ele já tá, já tá pouco, eu vou ter, vamos misturar aqui, vamos ver o quanto que a gente faz, e eu vou lá na base buscar mais machado, tá galera? É, machadinha, se você vir aqui traga bastante, beleza? Vou quebrar esse outro baú aqui, um pouco eu já estou quase morrendo, tem espinho também na base, então não tem problema não, perfeito, vamos abrir esse aqui, couro, vamos pegar esse daqui tudo, tá? Vamos vasculhar aqui, deixa eu ver, tem mais dois machados, tá galera? Então vamos abrir essa parte aqui, certo? Beleza, machado como é que tá? Vou ficar atento aqui a ele e tal, beleza, dá para a gente quebrar, eu acho que mais esse baú aqui, aí eu vou na base e busco mais, tá? Não tem problema não, olha aí, olha o tanto de farm que veio aqui agora, hein cara, que legal, deixa eu pegar esse aqui, esse machado galera, eu não sei se ele vai ser o suficiente para quebrar uma parede, tá? Aqui a gente já pegou as coisas tudo, então deixa eu encostar aqui galera, para a gente fazer a eliminação desses zumbis, eu não né, o Dark vai fazer a eliminação agora dos zumbis, olha o tanto que ele vai fazer, cara, pelo amor de Deus, vai lá Dark, embora, galera, só para vocês verem aí ó, olha o tanto de zumbi, mano, vou deixar aqui para vocês verem o tanto de zumbi, eles não entram por causa disso daqui, tá? Aqui a gente travou ele, não consegue passar, dá para a gente fazer esquema com a moto também, beleza? Porém, olha aí galera, e se você tiver o cachorro amigo de verdade, o meu ele já tem o dano ali máximo, tá vendo? Ó, 25 de dano, ele tá entregando, então, olha lá, ele fez a eliminação de duas hordas de zumbi, vamos ver se ele, eu acho que ele não vai dar conta das duas hordas completas, vai ficar uns, ó, vai ficar alguns zumbis ainda, fica vendo? Mano, mas ele conseguiu, ele fez uma proeza enorme aqui, tá galera? Ó lá, ficou uns dois zumbizinhos pequenos aqui ó, pronto ó, já era, fizemos a eliminação dele, eu vou ter que voltar na base galera, porque eu não trouxe machado suficiente, mano, eu pensei que eu ainda tinha trazido bastante, bom que se tiver item suficiente aqui para a gente poder levar, a gente faz o bagzinho da morte, né? Bora lembrar aqui galera, que para você fazer esse procedimento aqui, você não pode ter retirado nada das mensagens aqui dentro da base, certo? Você não pode entrar, certo? É, sair, quer dizer, sair e entrar na base, do jeito que você entrou aqui, você pode até colar pasta, por exemplo, se você quiser ver tudo que tem aqui na base, primeiro aí, certo? E cola pasta, não tem problema não, vai funcionar, você só não pode fazer aqueles dois procedimentos ali que eu falei, vamos lá então, vou lá buscar mais machadinho para a gente terminar aqui essa invasão, e aqui na base é que a gente recolhe os itens normalmente, tá galera? Pega aqui as coisas aqui, eu vou guardar no baú da bagunça, tem o baú da bagunça aqui ó, os cachorros já estão todos ali agitados e eu vou fabricar uma machadinha para a gente estar indo para lá, tá? Vou fabricar machado de, eu acho que eu já tenho ali, tá galera? Então vamos lá, e beleza, fazendo esse procedimento aí ó, pode ver que a base, ela não some e a gente consegue estar pegando mais recursos aí da base, nesse caso, eu não sei se vai ter recursos suficientes para eu ter feito isso, mas eu precisava de machado, tá? Para poder estar continuando aqui, quebrar a base, aquele machado que estava lá não ia dar. Beleza, chegamos aqui na base, agora vamos pegar os itens, para lembrar que você só também pode fazer isso uma vez, tá? Você não pode morrer aqui na base mais uma vez, tem um bug, né? Tá na invasão, eu tô para testar aí, trazer para vocês esse bug, beleza? Que dá para morrer aí, quantas vezes quiser, mano, mas por incrível que pareça, eu lembrei dele agora. Vou colocar aqui, vou trazer para vocês aí o conteúdo, se caso funcionar, tá? O Dead Sun, se ele está assistindo aí, se estiver, deixa aí nos comentários, beleza? Mandou o print ali, tá aqui no meu celular, de como funciona, ainda vou testar, não sei se não. Ele já mandou já uns dois dias atrás, hein, galera? Vamos aqui, pegar aqui o... E vale lembrar que a gente fez esse procedimento aqui, o Dark... Ota, pega, cachoeira! O Dark, ele resetou, tá? Ele resetou, então dá para ele me ajudar agora também, de novo. Vou pegar esses itens aqui, o ponto de barulho tem, que a gente vai precisar aqui quebrar essa parte aqui ainda, tá? Eu acho que vai vir um Big One, cara. Será que o Machado vai dar, mano? Nossa, mano! Eu acho que o Machado não vai dar não, hein? Maluco, se não der, o barato vai ser insano. Deixa eu fazer a eliminação aqui dos zumbis, galera, rapidamente. E, galera, olha como é que ficou o local aqui, cheio de zumbis, mano. A gente fez a eliminação de todos eles ali. Mano, eu tô preocupado aqui, galera, com esse Machado ali, mas vai ter só, acho que é seis galões... Mas mesmo assim é bom, né, mano? Seis galões de gasolina vai ter lá, tá? Tem naquela parede ali. Não sei se a gente vai conseguir ferro, mano. Tava precisando também bastante. Vou fazer bastante arma branca, couro. Vou até farmar aqui um pouco de couro depois. Vamos ver aí se a gente ir capitulando aqui. Vamos pegar todas essas coisas, ó. Certo? Por aí. Não quero ir, não. As botinhas. Vamos pegar as botinhas. Esse baú aqui não tem nada, tá, galera? Não tem nada. Não vale a pena abrir ele. Certo. Aqui também não tem nada de interessante, não. Deixa eu tarroper aí. Aqui, galera, aqui é tal problema. Não sei se eu vou conseguir abrir, não. Acho que vai dar sim. É três batidas. Deu. Perfeito. Agora o Big One vai vir, tá? Ó, seis galões de gasolina. Vambora. O Big One ele vai entrar aqui dentro da casa, ó. Não deu tempo, não. Ó lá, ó. O Big One veio. Agora vamos sair, tá, galera? Embora. Ah, Deus. Peguei todas as coisas que eu tinha aqui de transporte, mano. Beleza, galera? Então, finalizamos a invasão. Se você gostou, deixa o seu likezão no vídeo aí. Se inscreva no canal. Marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?